Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 1º de agosto. O presidente da CPMI do dia 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, deu 48 horas para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, forneça as imagens da Câmara do Prédio do Ministério da Justiça no dia dos ataques à Praça dos Três Poderes. O colegiado aprovou três requerimentos sobre o assunto em 11 de julho, mas, segundo Dino, as imagens não poderiam ser encaminhadas porque foram incluídas como provas em inquéritos que tramitam em sigilo. Arthur Maia anunciou que, caso as imagens não sejam enviadas no prazo, vai pedir ao STF que obrigue o ministro da Justiça, Flávio Dino, a obedecer à decisão. Já a relatora e senadora Elisiane Gama, do PSD, disse que conversou com o ministro e que ele teria demonstrado boa vontade em compartilhar as imagens. O governo deve apresentar nos próximos dias um projeto com novas regras para o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Se você opta pela modalidade, é importante ficar atento. O Ministério do Trabalho está terminando a minuta de um projeto de lei que busca mudar as regras do saque-aniversário do FGTS. A expectativa do governo federal é que o texto chegue ao Congresso Nacional até o fim da próxima semana. No entanto, antes mesmo da proposta começar a tramitar, ela já enfrenta resistência entre deputados e senadores. A ideia inicial do Palácio do Planalto era de acabar com o saque-aniversário. A intenção foi rebatida pela oposição, com o argumento de que o governo federal queria apenas preservar os recursos do Fundo de Garantia para financiar projetos voltados à habitação e infraestrutura. Sabendo das dificuldades que o texto teria, a Casa Civil pediu alterações ao Ministério do Trabalho. Agora, a pasta promete que o projeto de lei irá modificar os critérios do saque-aniversário do FGTS. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tem garantido que o PL quer permitir apenas a retirada do saldo total da conta ao funcionário demitido sem justa causa, o que não é possível atualmente a quem adere a esse tipo de saque. O saque-aniversário foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro e permite que o trabalhador faça retiradas anuais do fundo, sempre no mês do seu aniversário. Mas o funcionário que opta por esse saque, quando é demitido, não tem direito a retirar o saldo do FGTS referente àquele trabalho, tendo acesso apenas à multa recisória. E falando agora de saúde, as farmácias já podem fazer exames de análise clínica a partir de hoje. Dengue, colesterol total e hepatite estão na lista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a atualização de uma norma que agora permite que as farmácias realizem exames de análises clínicas. De acordo com a entidade do setor farmacêutico, são pelo menos 47 testes que vão poder ser realizados nos estabelecimentos. Os exames são todos os que têm coletas de sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de covid-19 e de glicemia nas farmácias. A nova regra já começou a valer e os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação. A atual resolução leva em consideração a evolução do setor de diagnósticos e afirma que a norma anterior ficou defasada frente à nova realidade tecnológica. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária, desde 2019, foram realizadas audiências e consultas públicas para rever a decisão tomada em 2005. A Anvisa informou que nesse período foram desenvolvidos novos equipamentos, tecnologias, metodologias e processos tecnológicos que propiciaram mais agilidade aos exames de análises clínicas e maior segurança aos pacientes. Além disso, essas inovações ampliaram o acesso da população ao diagnóstico clínico. Os testes oferecidos devem atender os critérios da norma para que sejam realizados em farmácias. De acordo com a Anvisa, ainda não há uma lista pré-definida de todos os exames atendidos. E agora nos destaques internacionais, mais de 700 mil menores foram levados da Ucrânia durante a guerra, de acordo com o Tribunal Penal Internacional de Haia. Os números foram contabilizados desde fevereiro do ano passado pela Instituição Russa para os Direitos das Crianças. Desde fevereiro de 2022, a Federação Russa recebeu cerca de 4,8 milhões de residentes da Ucrânia e das repúblicas de Dombás, dos quais mais de 700 mil são crianças. De acordo com o relatório, os menores chegaram ao país com seus pais ou outros parentes. A comissária dos direitos da criança da Rússia, Lova Belova, é uma das duas autoridades russas contra as quais o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado em março alegando sua responsabilidade pelo crime de guerra de deportação ilegal e transferência de crianças durante a invasão russa da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, é o segundo indivíduo acusado. De acordo com o documento, cerca de 1.500 alunos de instituições para órfãos ou deixados sem cuidados dos pais vieram para a Rússia e 288 crianças da região ocupada de Donetsk foram posteriormente colocadas sob tutela em famílias adotivas de cidadãos russos. As crianças da República Popular de Luansk retornaram às suas instituições, mas posteriormente 92 menores deixados sem cuidado parental, a pedido dos órgãos autorizados no campo da tutela e tutela da República, foram colocadas sob tutela em famílias adotivas russas. E as fortes chuvas na China, desde a semana passada, já deixaram 20 mortos e 19 desaparecidos. A tempestade antes considerada um super tufão afeta Pequim e os arredores da capital chinesa. O canal estatal CCTV informou que há vários desaparecidos e que um estudo está sendo realizado para determinar a magnitude dos prejuízos econômicos. As fortes precipitações inundaram estradas e encheram bairros de lama na capital Pequim e seus arredores. A chuva registrada em menos de dois dias é quase o total esperado para todo o mês de julho. O super tufão Doxuri, rebaixado para a tempestade, afeta o território chinês do sudeste para o norte desde sexta-feira, quando tocou o solo na província de Fujian, depois de passar pelas Filipinas, onde causou seis mortes. Nesta terça-feira, o presidente chinês Xi Jinping pediu a mobilização de todos os esforços para as pessoas que foram afetadas pela chuva. De acordo com o jornal estatal Global Times, mais de 100 mil pessoas consideradas em risco em Pequim foram evacuadas. A CCTV informou que as autoridades alocaram 110 milhões de yuans, ou cerca de 70 milhões de reais, para o trabalho de socorro na capital e nas províncias vizinhas. Antes de encerrar, na Califórnia, a onda de calor que assola o hemisfério norte fez com que um ursinho cheio de calor se refrescasse em uma piscina residencial. Vamos ver. Para fugir do sol escaldante, nada melhor do que uma piscina limpinha. O aquecimento global tem impactado a vida das pessoas. Ondas de calor levam preocupação aos Estados Unidos e à Europa. E os animais não escapam. Pelo jeito, o problema causado pelo homem vai ter de ser resolvido entre espécies. O ursinho aí já resolveu cobrar a conta. Um vídeo da polícia de Burbank, na Califórnia, mostra que talvez penetras no quintal também vão ser uma das consequências do aquecimento global. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você e até mais. Tchau.